Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na MG202, galera Na onde que Vim aí fazer uma atualização Igualmente a gente sempre diz Pavimentação asfáltica Ela tá começando a sair do papel De verdade agora Porque até então A gente já vê que o pessoal Firmemente encerrado, trabalhando E a gente percebe Que o nosso movimento aqui A nossa pavimentação É um movimento grande Graças a Deus Por que razão Isso tá acontecendo? Uma Temos mais ou menos 10km Temos mais ou menos 10km De terra planagem Olha lá, o sinal lá de amizade, tá vendo? Temos mais ou menos 10km De terra planagem Vindo da cidade de Urucuia Pra cá Né? E tem mais ou menos 10km Vindo Da cidade de Pintopes Sentido Urucuia Pra cá também Então quer dizer O trecho Ele tá ficando relevante Um trecho que tá ficando assim Bem Né? Bem avançado Em questão aí de Pavimentação Pelas minhas informações E pelo que o pessoal já me falaram Né? A gente tem chance grande Chance grande De ver pavimentação asfáltica aqui Não só na MG 202 Mas na MG 402 Né? Sentido de Urucuia Pintopes Sentido Sentido de Pintopes Urucuia Até no final do ano No final do ano Pelo menos Acredito eu Não é impossível Pelo menos De 5km De cada lado Porque a empresa Ela tem que tá Com 5km Asfaltado Pra fazer acerto Com 10 De terraplanagem Já mais ou menos No rumo Pelo que eu entendo Tem que ser nesse patamar Nesse nível E assim por diante Né? Ela vai seguindo asfalto O DR vai acertando com ela E o nosso E o nosso progresso A nossa infraestrutura Vai acompanhando junto A lembrar vocês Isso aqui Vai ser um pipoco Né? Carro Pra lá E carro Pra cá Porque Estamos Numa Numa BR Né? Ela infelizmente Quando ela chega aqui Perto do bonito Aqui nesse ponto Que eu tô aqui É a MG 202 Depois do bonito Um pouco mais pra lá Já é a MG 402 Que ela vai chegando Chegando até Quase perto de Monsclar Pra lá Aquele sentido Pra lá Então Ela é uma BR Que ela vai fazer Uma diferença Né? Vai fazer uma diferença Onde ela Ela Vindo ali Mais ou menos Não sei se vocês sabem Ou vão entender Ela vindo Três de Arinos E nós No ligamento Nosso É Arinos E Riachim Onde Que faz isso aqui Ó Um hipos Vem Riachim Não Vem aqui Arinos E Riachim E ambos lá Fazendo hipos Uma ligando na outra Né? A 040 A 020 Liga Descendo pro município De Riachim De Arinos Tem Bonfinópolis Lá na frente Então aqui vai ser o funil O funil Onde vai funilar Essas Todas essas vindas Atravessou o Rio São Francisco Pra dar outro funilamento Vindo o pessoal De São Romão Então De São Francisco Pra Brasil de Minas Pessoal O fluxo lá Já tá uma coisa Grandiosa Grandiosa Mas grandiosa mesmo Então um fluxo assim Que a gente tem que Ter aquele respeito De falar Um fluxo pesado Não é à toa Que o rumo de Monsclar Já tá Alguns locais Já tá fazendo Duplicação de via Eu acredito eu Naquele trecho ali De São Francisco Sentido Brasil De Minas Né Logo logo Né Opa Logo logo O pessoal Vai ter que fazer Esses Ajeitos aí De duplicação De via Observa Com muita clareza Observa Com muita atenção Esse vídeo Aqui Não tem corte Observe Como é que tá O movimento Infelizmente Tem um ônibus ali Quebrado Ali na frente Ônibus quebradão Perdão galera Desculpa aí É o pessoal da firma Que tá lá na frente Perdão Desculpa aí Inclusive Eu vou passar lá Pra mim poder Até Até pegar aí Uma informação Com ele lá Se ele puder me passar Né Mas a gente percebe Que o fluxo tá grande Pessoal Isso é muito animador Muito animador Porque a gente Né Tá aqui Nesse momento Eu tenho prazer De tá aqui De tá dando essa informação Pra vocês Levar essa informação Pra vocês E tá aí longe Viu Hoje 18 de julho De 2024 Né Tem muita coisa feita Não Tem pavimentação feita Não Mas tem terra planagem feita Preparando pra receber pavimentação Sim Tem sim É isso que eu quero dizer Então A gente tem que ter mais cautela Tem que saber esperar Saber agilizar Né Porque as coisas Tá acontecendo É isso que eu quero dizer Pra vocês galera Se as coisas Tá acontecendo Vai sair É nós ter paciência É isso que eu digo Pra vocês Beleza Ó lá Quando a gente fala De movimento Já tá vindo Outra carreta Lá atrás Ó Outra carreta Veja pra você ver Como é que tá esse fluxo E assim Que eu tô Na parte Que o trânsito Tá desimpedido Se eu ficar No local Que o trânsito Que fica fechado E o povo Fica pra lá e pra cá Aí você vai ver Que fica mais forte ainda Essa nossa pavimentação Asfáltica Aqui pessoal Pelo que Foi dito Nos autos Foi dito aí Em muitas outras Reuniões Cinco mil Carro Dias É uma coisa Que eu Tem hora Que eu nem acredito Mas você já pensou Se pra aumentar Ao menos Mais mil As pessoas Que moram Aqui No Urucuia Que tá Dentro do trecho Que tá Dentro do trecho Aí Dessa mesma pista Aqui Que lá dentro Da cidade A chama Guimarães Rosa Eles já me falaram Que o tráfico De veículo Que aumentou Dragicamente Tem dia Que faz Até congestionamento Vocês podem ver Que o trecho Aqui O movimento Aqui De carreta Aqui Tá coisa grande Falou parceiro É nós A movimentação Sai ou não sai Com a fé em Deus Tá grande Mas grande Mas grande mesmo É isso que eu quero dizer A gente tem que estar Observando isso aí Isso aqui é uma história Linda Galera Isso é uma história Desde a época Do presidente da república Juscelino Kubitschek Ele fez Essa promessa Hoje Agora Que tá saindo Do papel Quantas e quantas Empresas Incompetentes Já tentou Fraudar aqui Com governantes Incompetentes Também De nosso estado De Minas Gerais Porque é um estado Que mais cobre imposto Do Brasil Mas Com a fé em Deus Parece que agora Tem chance Né Da gente Ver isso E ser concluído É isso que eu quero dizer Pra vocês Deixar esse alerta Vamos ter fé Vamos ter esperança Beleza Mas Abraço pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Tamo junto Esse vídeo Pra vocês Essa história é sua Essa história é nossa Ok Ok Tchau Tchau Tchau